Olha só a novidade que chegou pra você. O Dia agora é seu atacadinho de bairro. O lugar certo pra você economizar. Aqui tem tudo o que você precisa, pagando bem pouquinho. O Dia está com lojas renovadas pra trazer frutas, legumes e verduras fresquinhas. E pão quentinho todos os dias. Isso sem falar na variedade da marca própria e os descontos do Clube Dia. Pra que pagar mais caro se você pode economizar no atacadinho do seu bairro? Tá todo mundo vindo aproveitar e você tá aí. Corre pra cá. Corre pra cá.